Olá, pessoal, tudo bem? Sauda a todos com a paz de Cristo. Eh eu prometi a vocês que eu ia transmitir o discurso, né? Dos do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, também do Ramagem pra vocês e não vamos fazer isso agora sem cortes. Primeiro, nós vamos transmitir o discurso do pré-candidato a prefeito do Rio Ramagem. Depois, nós vamos transmitir do Flávio Bolsonaro. Em sequência, nós vamos transmitir o discurso de 14 minutos de Bolsonaro. Então, são sequências de três discursos muito importantes. Eu queria que você assistisse, curtisse e compartilhasse. Vamos lá, vamos ouvir, então, a Ramagem, que foi muito, muito forte no seu discurso. Vamos lá. Viram vir aqui com a gente, estão conosco aqui hoje, nessa manhã, no Rio de Janeiro, na nossa Tijuca. Essa é uma verdadeira demonstração de força, de esperança, de fé e de união sobre a liderança do nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro. Vocês estão com saudade do Bolsonaro? saudade de perder tempo, a vida e o nosso valor. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Quem é que deixou o Brasil acertado no azul do superávit? Volta, Bolsonaro! Estatais dando lucro? Volta, Bolsonaro! Quem se lembra do parlamentar lá atrás, falava sozinho, baixo pleno, sem nata nunca de corrupção. Então, lá atrás, pregava Deus, pátria, família e liberdade! Vai ser legado a cada dia. Um dos maiores legados são as pessoas que juntam pelo Brasil afora e mais pelos políticos que estão ao seu lado e agora o representam no Congresso Nacional e em todo o Brasil. Por isso que, hoje, nós temos que pensar nas nossas prefeituras e aqui na prefeitura do Rio de Janeiro. Há um grupo que está aí há 30 anos na prefeitura. Só o prefeito está há 12 anos! É 12 anos querendo mais 4! O que que eles fizeram pela segurança e a ordem do rincaneiro? Nada! Nada! É contra a violência! Sem ruas limpas, sem ruas iluminadas. O que que eles fizeram pra nossa guarda municipal? Vamos revitalizar e tratá-la como polícia municipal armada! O que é de militar e respeito da nossa população? Nós precisamos, sim, de ordem pra que o comércio volte pro Rio de Janeiro! Pra que a indústria volte pro Rio de Janeiro! Pra que a indústria volte pro Rio de Janeiro! Temos que pensar no transporte público, nada de trânsito, integração! Nossa educação mais vaga de teste! Tempo integral, sem maquiagem! Formar o mercado de trabalho, ajudar as famílias e uma saúde de qualidade! Por isso precisamos pensar nas cidades e nos prefeitos e também nos vereadores! Temos que fazer uma câmara municipal de vereadores de direita! Estamos aqui com vários candidatos a vereadores de direita! Levanta a mão aí todo mundo que entrega as idades! A vereador! Escolha o pé entre os vereadores e, lógico, o senhor perfeito também! 2024 é 2026! Temos que mostrar a força nas eleições pra, em 2026, fazermos mais deputados, mais senadores, governadores e, se Deus quiser, acreditem! Vamos fazer novamente Jair Messias Bolsonaro presidente do Laço Brasil! Muito obrigado! Muito obrigado a todos! Vamos juntos pelo melhor do Rio de Janeiro e das famílias cariocas! Que Deus esteja com vocês todos conosco! Forte abraço! Muito obrigado, Rio! Rio! Ramagem, né, foi muito bom aí, hein, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né, as pessoas quiseram falar, colocar um contra o outro, né, que ele era, tava brigado com o Bolsonaro e não sei o quê, não adiantou nada, não adiantou absolutamente nada. Vamos ouvir agora o filho de Bolsonaro, o Flávio, senador Flávio Bolsonaro, e depois nós vamos assistir o Bolsonaro, tá bom? Vamos ouvir o Flávio! A alegria que é, aqui na Tijuca, o lugar onde eu cresci, onde eu passei a minha adolescência, onde eu aprendi tanta coisa, conheci tantos amigos, e eu lembro, pai, a gente nas campanhas, confetando ali naquela esquina, em frente ao Banco do Brasil, e certamente muitos dos que estão aqui hoje vieram aqui pegar um confetinho com a gente, vieram pegar um adesivo, pra, da sua forma, ajudar a construir esse caminho que levou até esse momento. hoje, uma praça santena lotada de patriotas, de homens, de mulheres, de garra, de coragem, que não desistem do Brasil. Eu quero fazer uma coisa aqui agora que eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de fazer, porque o Bolsonaro fala que homem não pode beijar homem. Tem certeza que quem conhece a essência desse cara, a humildade dele, a simplicidade, o coração verde é a maneira de verdade, não é da boca pra fora. é que motiva a gente a continuar acreditando nesse país, e eu vou ser breve, todos vocês sabem a última coisa, não tem outro caminho que não seja pela política, e a gente tem que ocupar todos os espaços. E é por isso que o resgate do Brasil em 2026 começa agora, em 2024, começando pela nossa cidade. E é por isso que não adianta tacar em pedra, dar em tiro, facada, porque tem uma coisa que nos protege que é Deus, e é isso que sustenta a pré-candidatura do delegado Ramajo a cidade, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero fazer rápido aqui para concluir, presidente, a leitura do versículo, que é o nosso livro de inspiração, que diz o seguinte, em 2 Coríntios 12, por isso Cristo alegra-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. E nós estamos aqui hoje dando uma demonstração de fortaleza, de coragem, de deixar mais uma vez uma prova, que não vão nos calar por perseguições, podem virar vida do aberto, não vão encontrar nada como não encontraram até hoje, a não ser narrativas. um pequeno grupo especial do Lula, que existe na Polícia Federal. Algum dia, ainda vai sentar no banco dos réus e responder por abuso de autoridade. eles falavam de Moro, o que Alexandre de Moraes faz hoje é muito pior. Eles falavam de Leotan Belal, mas nós não temos hoje na Procuradoria-Geral da República alguém que vá por um verbo de perseguição. Essa é a minha convicção. O Ministério Público se reerga, reestabeleça a democracia nesse país, não promove a perseguição, não seja a palma andada de ninguém, não persegue a opositores políticos do atual governo, e deixe que nós, nas urnas auditáveis que nós teremos em 2026, vamos resgatar o nosso Brasil. Brasil acima de tudo! Não acima de todos! Bom dia! Aí está, né? O discurso do Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, foi muito bom no seu discurso. Ele que também é contado para substituir o seu pai algum dia na presidência da República. O PR tem tantos candidatos bons para essa garotada nova que está chegando na política para poder um dia substituir Bolsonaro. que ninguém é para toda a vida, é óbvio, né pessoal? A gente já tem que pensar em quem vai substituir no futuro. O Lula, né? O Lula, né? Ele não tem. O Lula, ele não tem, né? Substituto, né pessoal? O Lula, ele... O Lula é o Lula. O PT é o Lula. Então, se o Lula hoje vier a faltar, acabou. Não tem mais o PT. Aí a direita entra e não sai mais. Você vê que não consegue ali, né? Fazer o político com grande potencial ali. Não consegue, né? Vamos ouvir aqui então, por fim, o discurso de Bolsonaro, que é de 14 minutos. Eu peço você que curta, compartilhe. Ele está no Rio de Janeiro, apoiando a candidatura, a pré-candidatura então ali, né? Do Ramagem, Ramagem pré-candidato a prefeito. Vamos? Vamos lá? Vamos ver então. Aí, são 14 minutos. Música Rio de Janeiro, bom dia! Bom dia! É uma alegria muito grande vê-los aqui. Olhando pra vocês, reconheço alguns que mais. Força! 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 Não existe melhor momento para um político do que andar pelos quatro cantos do nosso Brasil e ser bem recebido. Do Nordeste ao Sul, do Centro-Oeste ao Sudeste. Do Norte para todo o nosso país. Isso não tem preço. Eu agradeço essa cidade, esse estado, pesado do governador Castro, que me acolheu com 17 anos de idade, vindo de São Paulo pra cá. Aqui, quatro filhos meus nasceram e eu comecei na política em 1988. Fomos sete mandatos seguintes de deputado-general. Vocês me acolheram muito bem. Eu só tenho a agradecer. E no último mandato, resolvi vir candidato a presidente da República. Não tinha partido. Ninguém queria me dar espaço. Mas conseguimos um pequeno partido. Disputamos as eleições. No meio do caminho, uma facada. Vocês repararam que só quem é conservador e quem é direita sofre atentado? Tentaram matar a Donald Trump há poucos dias nos Estados Unidos. Um milagre lá, outro aqui. Vencemos 2018. Assumimos em 19. Um Brasil com muitos problemas. Mas eu fiz uma coisa que, da nova república pra cá, ninguém fez em Brasília. Pela coragem de escolher e aguentar o tanto o ministério técnico de pessoas que queriam realmente mudar o Brasil. Não há comparação com Paulo Guedes e Haddad. Não há comparação. Nem o deles com o nosso. Os nossos foram 23. O deles 39. Quantidade muito longe de qualidade. Nesses quatro anos, vencemos uma coisa que abalou todo mundo. Que foi a Covid. Lamentamos o morte. Fiz o que o chefe estava tinha que fazer. Atendi a todos os governadores e prefeitos. Independente da coordenação político partidária. O recurso do governo. Tudo nós conhecemos com o dinheiro de vocês. Atendemos mais humildes com auxílio emergencial. Alto contínuo. Triplicamos o valor do bolso da família. No meio do mandato, criamos uma coisa que ninguém se queira maquiar. Criamos um PIX, onde o lobby dos banqueiros, que perderam bilhões, era enorme. Atendemos nossos irmãos do Nordeste. Levamos água para lá com o nosso ministro, Rogério Marinho. Com exercício, obras fantásticas para todo o Brasil. Pronteiro da Cristina da Agricultura. Novas fronteiras. Mais um salto no agronegócio. O que aconteceu no final de 2022. Um dia, nós recuperando a liberdade de expressão, vocês tomarão conhecimento. Nós podemos ver, ou até já vimos, um time de futebol sem campeão, sem torcida. Mas o presidente da república, eleito sem povo, é a primeira vez na história do Brasil. A prova da gente chorar. No final de 2022, fui para os Estados Unidos. Gasta o cabelo! Lula, patrão, seu lugar é na prisão! Lula, patrão, seu lugar é na prisão! No final de 22, saí do Brasil. No final de março, retornei para cá, com todos os riscos possíveis das perseguições as mais diversas do que eu tinha dentro de mim, que nós juntos não podemos desistir no nosso Brasil. O que me engeu em 2018 foi o telefone celular e a liberdade de expressão. Hoje em dia querem censurar, querem fazer que as mídias sociais deixem de desistir. Querem apenas que a mídia tradicional sobreviva. E eu digo a vocês, eles não estão preocupados com fake news ou com mentiras. A preocupação deles é calar a verdade. A verdade eles não querem. O João 832 não interessa para eles. E nós temos trabalhado, mesmo sem mandato, a sua bancada, muito bom do nosso partido, o Partido Liberal, junto com outros parlamentares, catavam outros partidos, vencendo essa batalha. Nós não podemos perder. A liberdade de expressão é a base da nossa democracia. Dizer a vocês que ao longo de quatro anos, muita coisa fizemos juntos. entre elas, valorizar a nossa família. E entender a importância da propriedade privada. Que querem acabar agora com essa reforma tributária. O legítimo direito à defesa. Um bem sagrado para todo cidadão de meio. Voltamos a nos orgulhar. De cantar o hino nacional. De vestir o verde e amarelo. De falar, eu amo o meu país. Nós experimentamos muita coisa que estava adormecido em governos anteriores. No que eu quero, não tenho sede pelo poder. Tenho obsessão pelo meu país. Me torna indeligível porque me reuni com os embaixadores. Eu não tive, numa comunidade aqui, me reuni com os traficantes. Me torna indeligível porque eu botei um grande empresário de Santa Catarina ao meu lado no 7 de setembro. Eu não recebi e jamais receberia a dama do tráfico e meu gabinete na vida. Nós caminhamos as estatais que davam prejuízo 20 horários. Passaram a dar lucro 20 horários. Isso o sistema não admite. Isso é que a pequena minoria que manda em governos fracos não querem mudar. Eu tenho a esperança, mais do que isso, a fé, a vontade de mudar. E eu conto com duas coisas que o mestre não conta. A primeira é o nosso Deus. A segunda é a maioria do povo ao nosso lado. Como eu gostaria que aquele grande órgão de imprensa que bate em mim todos os dias da semana me dessem duas horas ao vivo pra discutirmos tudo aquilo que nos acusam, tem como o que o nosso Brasil pode ser feito, desde que tenha uma boa gestão. Eu sempre digo, nenhum país do mundo tem o que nascer. Eu quero, ao longo dos meus quatro anos, nunca eu sequer falei em censurar qualquer nível. O Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Em terras agricultáveis, em água doce, em biodiversidade, em riquezas minerais, em beleza naturais, em clima abrazível e um povo miscigenado, trabalhador e ovelho. Nós somos um país que tem as mulheres mais belas do mundo. O que nos falta pra sermos felizes e sermos em fato uma potência do primeiro mundo? Falta escolhermos corretamente os nossos representantes. Se bem que eu repito, quem fez o meu divórcio de 22 não foi a população brasileira. As nossas escolhas, porque tudo mundo, definem o nosso futuro. Quando se fala em 26, nós temos que passar por 24. Todos aqueles que estão ao meu lado sofrem perseguições. Pagam um preço no outro, por um breaste comigo. E vocês sabem como nós somos perseguidos. Até puleia, boto da minha frente. Mas, nós acreditamos. Nós não vamos desistir no Brasil. Nós sabemos o que está errado. Nós sabemos como agir. E sabemos como melhor administrar um país e um município como o Rio de Janeiro. Hoje aqui, não é que eu ponha política. Não é comício. É uma rápida passagem do que foi o meu mandato. Do que nós estamos apresentando como possibilidades para o Rio de Janeiro. O Ramagem, o delegado da Polícia Federal. Que eu conheci na transição de 2018. Já começa a pagar o preço alto. Pela sua ousadia. De querer. Pensar. Sonhar. E antes de estar na cidade. Com respeito. Com honradez. E com orgulho. Nós acreditamos no povo brasileiro. Imagine-se aquela facada. Em 2018. Tiver destino fatal. O PT teria administrado o país durante a pandemia. Roubaram até respiradores no Nordeste. Mas, nós temos que acreditar. Nós temos que entender. Que a verdade nos libertará. Nós temos que entender. Que o conhecimento também liberta o ser humano. E nós devemos buscar o melhor para o nosso Brasil. Indo para o encerramento. Alguns achavam que eu devia passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para o ladrão. Ele trouxe de volta para o seu governo. Todos os condenados. Todos aqueles que roubaram. Centenas de bilhões do nosso país. A própria Petrobras. A própria Petrobras. Que nós conhecemos muito bem. O último governo do PT. Entregou uma dívida de 900 bilhões de reais. E assim era o nosso país. Nós temos fé. Temos esperança. Porque temos Deus e o povo ao nosso lado. E temos certeza. Como disse o senador Fábio Bolsonaro. Em 2026. Muita coisa vai mudar. O parlamento. Vai de fato. Buscar a partir. A lisura. Das eleições. E nós temos certeza. Que atingiremos. O objetivo. Que é de todos nós. Desejo mostrar aqui ao Ramalho. Mostra os meus pré-candidatos. A vereador. Que estão aqui embaixo. Alguns me são muito caros. Como por exemplo. Marcelo Caparelli. Que o pai dele. Foi que me garantiu a eleição de vereador. Em 1988. Então a todos vocês. Vamos acreditar. Vamos ter fé. Vamos ter esperança. E vamos trabalhar. Para o futuro do nosso município. Do nosso estado. E do nosso Brasil. Muito obrigado. A todos vocês. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Boa tarde em Caxias. Amanhã de manhã calção de Campo Grande. Depois de Itaguaí. Depois de Angra. E no sábado em Niterói. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo nas mulheres e um abraço nos olhos. Eu tenho certeza que se eu sumir de um, você me encontra no outro. É bom que a gente esteja sempre junto e unido. Curta, compartilha. Compartilha aí e deixa o seu comentário para ver se você gostou. Um abraço.